Eita pega, deu errado Começou, fala galera, tô bem com vocês aqui Quem fala é o Gave Master E bom, hoje tô aqui com o pessoal Mate e o Brian Matheus e o Brian Pra jogar o joguinho que ninguém gosta E o Brian também vai gravar Meu Deus, calma O vídeo do Brian vai ficar na descrição Ok, se ele gravar Hoje o Gabi também vai estar gravando Se inscreva no canal do Gabi e do Brian Eu também tenho os melhores canais Juntos e melhores Juntos e chalão Nossa, eu ia falar Tá, vamos ver Bora lá passar, gente Aqui é a prozão E olha só, dá pra usar Mas tá vendo que o jogo tá totalmente trava Alguém tá com o Discord já pitando Eu acho que é porque o Nunes Não desativou as notificações Passei, my designs É sério, eu juro que eu só não tô passando por causa do primeiro Que eu não gosto Eu ativo Nem eu tô seguindo Foi tu que colocou o Jump? Não Foi eu Cai, boa Não, é, eu só caí porque eu não quero ficar parado lá em cima Não vou passar de novo É, esse modo aqui eu sei que é da hora aí Quero ver vocês passarem o Prota Ou o Gabi, o Gabi Ou o Gabi Depois do que? Depois do editor tudo Ah, o editor, eu não edito os meus vídeos Eu preciso pra eu editar as notificações Então, viu o editor Que é minha filha Não faz não, edito o nosso Nossa Eu lembro que o Gabi não tinha nem mil inscritos Ele só gravava aquele jogo lá das torres, tá ligado Qual jogou as torres? Não, aquilo lá era no início das lives Eu jogava o Dawn's Fire Brick Battle O pessoal chama de Dawn's Fire Brick Battle Eu fico bom O pessoal errando Gabi, você quer saber a palavra lendária? Quer dizer, a música lendária? Ai, meu Deus Esse jogo é muito louco Tá me deixando louco É, esse jogo é muito louco Tá me deixando louco Melhora aí, minha filha Ai, meu Deus do céu Degunei Degunei Meu Deus Meu Deus Como é que tu lê? Ai, cara Doeu no fundo do coração Eu não sei Só que eu vou parar a ponto de não ficar tão engraçado Porque eu vou infartar, mano Tá ligado? Gabi, há quanto tempo você joga Tower of Hell? Eu jogo Tower of Hell Há um tempinho Eu só vi o Kai morrer na minha frente Virou torrada festa Gavi, você lembra da risada de Drift? Ah, fala Ah, nossa Gavi Fale Nossa Olha a risada Tu lembra? Ai, eu me esqueci Não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não ri Não 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 ri Não ri Não ri Não ri Não ri Olha, por algum motivo Eu tô morrendo E eu tô morrendo Ok Eu voltei E eu não consigo mais passar Que raiva Ai, meu Deus Eu contei muito bom Eu contei muito do meu filho Ah Eu sou sei que eu quase morri Agora, gente Eu quase morri Eu quase tive que fazer Eu tive quase que Olha, perdi a língua agora Perdi a língua Perdi eu Perdeu um monte Tá jogando esse jogo Eu tive que ter minha língua portuguesa Caramba Eu conheço muita gente que vive falando francês Um vídeo de cada um Meu Deus do céu Aí vai ter uns 500 likes Imagina Aqui Essa pessoa que cai vale... 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 como posso dizer... 500 likes Imagina Um like também Sim, não tem como uma pessoa dar dois likes no vídeo Ai, o Caio, o Caio... nossa senhora Geralmente no final, mano... eu tava no final... exatamente... Se vocês quiserem se inscrever no canal do Davi Vou mandar na descrição também Porque ele tem 2 milhões de youtubers 2 milhões de youtubers Dois milhões de youtubers Dois milhões não, dois mil Eu só tenho 47 Dois milhões de youtubers Dois milhões de youtubers Dois milhões de youtubers é bom, hein? Bora Vamos sair o... vamos sair o Caio Bora, bora Bora lá Vai, vai, vai Tá bom, então Essa Zara é muito cara, né, mano? É 500 quanto cada caixa Eu vou comprar uma, inclusive Bora comprar uma caixinha Acho que eu ganhei... eu ganhei uma trail Eu vou comprar outra Aqui que eu ganhei uma trail Oh, meu Deus Mano, eu vou comprar uma caixa, eu vou comprar uma caixa, mano Agora eu vou ganhar uma mola, quer ver? Não, eu vou ganhar uma mola Oh, gente, só pra eu ganhar O que eu ganhei? Ih, rubeu com o rei Se você quer participar todas as lives do Davi Se não me engano, ele faz todos os dias lives às 15 horas e meia, mano Caramba, tá uma agenda Agora é o Mooney Starry Todos os dias lives às 15 e meia Vou botar no meu banner isso pra todo mundo ficar satisfeito Será que eu ia pegar o áudio de vocês? Vai, olha o que eu tenho agora Olha pra mim pra trás Bom, o áudio de vocês aqui eu chequei e tá pegando Então não tem o que me preocupar Eu vou mandar o grupo do Discord e do Davi na descrição também o meu Você tem um, Brian? Ah, verdade Sim, ele tem um tempão, cara Tá, galera, os emojis do canal Do grupo do Brian Só os melhores emojis da maior qualidade Tem um Steve rebolando lá, tá, galera? Ô, gente, também se vocês quiserem ser membro do Gavi É só ir lá no canal dele E do lado que eu se inscrever-se Vai aparecer o botão que seja membro Tá, beleza? Meu Deus do céu É um botão treco psicológico Mano, essa parte, é só, é só as coisas que eu tô, mano É muito mais fácil que o Gavi Ô, velho, eu não gosto do roxo Quem é que gosta? Ô, Gabi, tu gosta de Epic Minigames, mano? É, eu gosto um pouquinho de Epic Minigames Ó, o inscrito entrou no jogo É só mandar, é só dar like e comentar, gente Se esse vídeo, eu não vou ver o apoio de vocês Se esse vídeo tiver 30 likes, eu faço outro com os brasileiros aqui Se esse vídeo tiver 500 mil likes, ó, galera 500 mil likes? Se esse vídeo tiver mil likes, eu dou 5 robux pra todo mundo Ah, tá bom Pra todos os 500 mil likes É, alguma coisa, tá, galera? Praticamente de 10 pessoas, duas dá like Ah, eu morri, eu morri no mais Mano, eu sei, eu não sei O que que é ser alongar? Não sei Ô, Mano, eu acabei de perceber que o negócio aqui O coisa de impensabilidade é 8 mil 8 mil não, 800, cara Sim, eu já comprei É mais de 8 mil É que... Pera, o disco tá invencível na 500, não? Não Olha ali na loja e olha ali na... Na... O que que é isso aqui, Gabi? O que é isso aqui? Ô, Rapi, tu sabe como é que vê? Faz aqui, entra... Vem aqui na parede Vem aqui na parede comigo Ui, droga Já foi 8 mil Como que faz isso aí, rapaz? Você tem que ficar aqui nessa linha Ai, Deus Ai, deixa eu subir aí logo Ok Olha a minha hora Essa hora não é rara, né? Nem nada 3, 2, 1 e... Ai, eu viro louco, tá? Amanhã eu vou tentar fazer a minha primeira live do canal Só pra avisar, galera Amanhã eu vou tentar fazer a minha primeira live do canal Se eu conseguir Olha a primeira live do canal Do cara Se eu conseguir, se eu conseguir vai ser as 14h30, tá, galera? Mas eu morri Vai se ferrar Eu morri na parte do relógio Do relógio Vamos brincar com fogo? Vamos lá, rapaz Não, não brinque com fogo, criança Eu tô pra avisar Ai, eu também vou fazer isso, velho Não Não, brinque com fogo Ai, no final você tá... Opa Tá, vamos lá Galera, eu morri aqui Tô muito triste Eu não, mas é sério Eu não A primeira fase é a primeira... Não, é a segunda ou a primeira? Agora eu não sei Gabi, nossa, Naira, eu ainda vou chegar no final Eu tô vendo Eu também Mas sério, eu não acredito que eu gostei de outra toa É, isso é verdade Eu já gastei um monte de mola Não, pelo menos eu usei pra... Pro menos eu não gastei dinheiro da vida real, né? Ô, Gabi Sabe essa nova atualização que teve? Tipo, ah, agora dá pra mudar a cor, tá ligado? Teve o negócio da invencibilidade e tudo Tipo assim, tava barato Antes, o jogo mudou, o jogo atualizou e tá mais caro Era pra ver essa nova atualização Foi um dos primeiros a ver essa atualização, rapaz Eu odeio a segunda fase do jogo É, eu odeio, eu odeio pro resto da minha vida, velho Caramba, pro resto da sua vida, velho Se eu tivesse mil robux, se eu tivesse que gastar esses todos robux Não, brincadeira, nem todos Se eu fosse que gastar 500 robux Pra eu nunca mais jogar nesse mapa aqui Nesse mapa nada assim Nesse... Nesse level eu gostaria Pelo amor de Deus Nossa Eu não gosto do penúltimo e do último, Lerdo Ah, o último é fácil, o penúltimo é fácil A roleta é difícil, né? Gavi, por que você caiu, Gavi? Porque eu sou noob Sabia? Ô, Gavi O que é? Quanto tempo de gravação o OBS aguenta? Ah, o OBS aguenta mais de uma hora Mais do que 18? Mais do que uma hora, meu Deus Ah, não Quer dizer, aguenta muito mais Eu caí mais de uma hora Foi só isso que eu tô... Já, mas por vídeo Vídeo, por vídeo Vídeo, é exatamente isso Mais de uma hora Melhor do que vir morrendo Ah, ai gente Tá, ó Eu caí Gavi, esses caras que entrou na cartura É tudo escrito, mano É tudo escrito O que? Esses pessoal aqui Tem um monte de inscritos no jogo, ok? Tá, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu, tanto sério Não vou parar por aqui Bye, bye Falou Olhem outras vezes Deixa um like Falou Tchau